Já está sabendo da novidade? Na faculdade Exap você pode estudar com bolsa de até 100% para qualquer um dos 9 cursos. É sério? E como funciona? Corre lá no site da Exap, exap.edu.br e faça sua inscrição no vestibular gratuitamente. A prova acontece agora, no dia 20 de janeiro. E pronto, você já está concorrendo à bolsa. Vou fazer agora. Ah, a sua nota do Enem também garante descontos de até 100%. Fala sério, assim não tem mais desculpas. Faculdade Exap, futuro mais perto. Vem pra Exap!